O Mualid é taxista no Cairo, quebrou um tabu. Contra todas as convenções sociais e apesar do assédio permanente, decidiu escolher esta profissão. Acompanhámos-la numa das deslocações pelas ruas do Cairo, considerada como uma das cidades de trânsito mais complicado do mundo árabe, o que não facilita a sua tarefa. O que vimos foi uma mulher capaz de fazer face a todas as dificuldades de forma extremamente profissional. No primeiro dia tive muitos problemas com os outros taxistas porque ficaram surpreendidos por verem uma mulher a conduzir um táxi. O que é isto? Diziam. Eu fiquei muito frustrada e voltei para casa. Depois comecei a dizer-me que não tinha que prestar atenção aos comentários deles e deixei de os ouvir, quando me chamavam nomes e me ridicularizavam. Esta foi a primeira estação de combustíveis do Cairo a contratar oito mulheres para os turnos diários. Todas passaram por formações, especialmente para aprenderem a lidar com os clientes masculinos, que normalmente ficam chocados por vê-las. Mas também têm muitas reações de surpresa e admiração, sobretudo da parte das mulheres. O meu pai não aceitou a ideia no princípio e perguntou-me como é que eu podia querer trabalhar na rua e como é que uma mulher pode fazer o trabalho de um homem. Mas quando comecei a trabalhar aqui, achei que não era tão complicado como os meus pais me diziam e finalmente eles aceitaram. Nesta pequena empresa, Om Hadda aprendeu grandes lições de vida. O preço a pagar para encontrar um lugar entre os colegas homens foi muita paciência e esforço físico. Conseguiu levar todos os que trabalhavam com ela a acreditar no seu potencial e provou que as mulheres não só não são mais fracas, como são capazes de produzir até mais do que os homens. Muitas pessoas estranharam ver uma mulher a trabalhar num trabalho como este e perguntavam-me na rua, Por que é que trabalhas? E como é que fazes? Ao fim de alguns anos, habituaram-se e agora já me conhecem. Posso dizer que não é vergonha nenhuma as mulheres trabalharem, seja em que trabalho for, desde que não seja ilegal. Com estes casos ainda muito raros na sociedade árabe, as mulheres árabes voltam a provar a coragem que têm para quebrar as barreiras que lhes são impostas. Mas os seus sonhos não vão terminar por aqui, porque a distância entre a realidade e a ambição em alcançar a igualdade é ainda muito grande. Mحمد Cheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.